O principal aeroporto da Guatemala foi reaberto neste domingo após ser fechado por três horas devido às cinzas lançadas pelo vulcão de fogo, que entrou em erupção na véspera. Segundo o Instituto de Vulcanologia, a erupção do vulcão de 3.763 metros de altura e localizada a 35 quilômetros da capital gera constantes explosões fracas, moderadas e fortes. A instituição acrescentou que também provoca uma fonte incandescente de lava que ultrapassa 500 metros acima da cratera e uma coluna de cinzas que se eleva a mais de um quilômetro do topo do vulcão. A entidade, responsável pela defesa civil, informou que até agora a população não foi orientada a deixar as comunidades próximas, sem descartar uma possível chuva de cinzas e o risco de um fluxo de lava de cerca de 800 metros descendo uma colina. Já preparamos nossa mochila para 72 horas em caso de emergência, mas a população já está acostumada a viver isso. Olha para isso como se fosse normal. Em 2018, uma erupção do mesmo vulcão provocou uma avalanche de material incandescente, que devastou a comunidade San Miguel Los Lotes e parte da estrada de Sacatepeques, deixando 215 mortos e um número similar de desaparecidos. Junto com o fogo, os vulcões Santiago e Pacaya também estão ativos na Guatemala.